Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Santiago do Piseira Vá! Bora, Roberto óculos! Vá! Bora, Roberto óculos! O que tá acontecendo amor Não tô lhe reconhecendo bem De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo tempo Me diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar De montada com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei se o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar O que tá acontecendo amor Não tô lhe reconhecendo bem De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo tempo Tá pedindo tempo Me diz que no momento Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar Alô galera dos paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal Esse é Thiago do Piseiro falando Se eu fosse você Eu descia do salto Lava com o alto bem na sua frente Joga a vaga fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensa Se eu fosse você Eu descia do salto Lava com o alto bem na sua frente Joga a vaga fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensa Se eu fosse você Isso é Thiago do Piseiro Pode me pegar Só que tenta negar Tá enxugando gelo É o mesmo que soprar Depois que queima o dedo E me desculpa Essa boy rouca É que eu chorei a noite toda E eu não quero outra pessoa Então melhor ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto Lava com o alto bem na sua frente Joga a vaga fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensa Se eu fosse você Eu descia do salto Lava com o alto bem na sua frente Toda a vaga fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensa Se eu fosse você Bora moleque 10 O rei das dordinhas Meu parceiro Olá Neto Tamo junto Óticas Bárbaras A melhor que tá tendo Bora meu parceiro Brandão Do Bar da Cajarana Peguei o seu contato Com sua amiga Falei que tava afim Que você é linda Mas aqui tem uma coisa pra dizer Não quero namorar Só quero me envolver Eu tô querendo te pegar Mas não quero namorar Eu quero um lance com você Então vamos se envolver Meu esquema preferido é você 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 Isso é Tiago do Piseiro É mais um com o repertório novo Pode atualizar que vem pressão Ai Chega Bora morrer a carburação Peguei o seu contato Com sua amiga Falei que tava afim E que você é linda Mas aqui tem uma coisa pra dizer Não quero namorar Só quero me envolver Eu tô querendo te pegar Mas não quero namorar Eu quero um lance com você Então vamos se envolver Eu tô querendo te pegar Mas não quero namorar Eu quero um lance com você Então vamos se envolver Meu esquema preferido é você 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 Chama! É mais um, hein? Olha o swing É pressão Bora, britão da baixa da raposa Bora, Raiali, sou compositor Geladão da vera, tamo junto Óticas bárbaras A melhor que tá tendo Chama! Olha o repertório novo Piseu no cariri Eu juro que eu já fiz de tudo Pra tu perceber Que eu amo você Que eu amo você Mas parece que tu gosta De me ver sofrer Porra, eu amo você 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 Me pega quando quer ir Quando você ligar Quando você ligar Eu vou te atender Quando eu passar com o outro Aí eu quero ver Aí eu só quero ver Isso é Tiago do Piseiro Olha o repertório novo Olha o repertório novo Olha o repertório Eu juro que eu já fiz de tudo Pra tu perceber Que eu amo você Que eu amo você Mas parece que tu gosta De me ver sofrer Porra, eu amo você Porra, eu amo você Porra, eu amo você Me pega quando quer ir Por sono Na rua só falar de longe E toda vez que eu chego perto Você se esconde E vai sofrer Quando você ligar Eu vou te atender Quando eu passar com o outro Aí eu quero ver E vai sofrer Quando você ligar Eu vou te atender Quando eu passar com o outro Aí eu quero ver Aí eu só quero ver Quem não faz acontecer Vem acontecendo Vem com o Tiago do Piseiro É o melhor que tá tendo Vem Bora me dar downloads Bora meu parceiro Lando fumê Tamo junto Esse é Tiago do Piseiro Eu sei que você Eu sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim O nosso fim Então se engana Então se engana Aí sem mim Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim O nosso fim Então se engana Então se engana Chama Eu sou Tiago do Piseiro Tem que respeitar Tem que respeitar Minha vida esquece Não tem pra quem estresse Calma Dá um chance pra mim Pra te fazer feliz Eu só preciso de um fim Deixa eu te provar Não vou fazer Você sofrer E pra finalizar Escuta Vou o que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Chama 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 Sete Agro do Piseiro Para o Inglaterra Martins Para a família Juazeiro Subselência Relaxa Infelizmente acontece Segue a vida Esquece Não tem pra quem estresse Calma 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 dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Eu só preciso de um fim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Escuta Vou o que dizer Se acabou Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Não era amor Nunca foi amor Vem Amigo Amigo percurso Parcero Lando Fumei Será que a bandida do mundo Não responde Que dói menos Não era amor Não era amor Não era amor Legenda Adriana Zanotto